Vamos embora! Você e você! Saio rapidamente da sala de jantar! Segundo, garota! Eu? O quê? Você também deve ir! Para você... Segunda... E você, Andy! Nossa, legal! O quê? Batata frita! Mas por que exatamente batata? Ok, vou começar! Oh, sim! Gostei! O que está acontecendo aqui? Pare! Você não pode misturar! Não é tão ruim! Não! Não! Oh, tenho uma ideia! Assim! Legal! Ela gostou muito! Sim! Incrível! Acabou! Oh, acabou! Nossa! Isso é velocidade, hein? É, segunda rodada! Sim! Finalmente! Legal! Vamos, galera! O que é? O que é? Não entendi! Eu gostei! Eu também! Hum... O que é? Nutella? Nutella? Ups! Hum... Não estou conseguindo! Hum... Ok! Legal! Pare! Você esqueceu o molho! Eu vou tirar! Agora! Hum... Hum... Que abominação! Ela está comendo! Uau! Sim! Sem sorte! Coitada! Hum... Sim! Delicioso! Oh! 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 Hum... Ah, não! Nossa! Eu não quero isso! Que horror! Sim, isso é ótimo! Perfeito! Que ideia! Sim, eu sou um gênio! Não, Teddy, você não é um gênio! Oh, não! Por que tanto? Agora pode comer! Bem nojento! Que fazer, hein? Eu acho que eu vou vomitar agora! Sim, e como é bom pra mim! Grande chance! Assim! Nossa! Como ela come! Que isso? Nojento! Você mudou os cupcakes! Do que ele está falando? Não entendi! Molhos aparecem! Ah, o que que é isso? Oh, não! Por que mereço tudo isso? Eca! Ah! Ah! Eca! Preciso pensar em alguma coisa Sim, boa ideia Vamos mudar por chocolate Assim Simplesmente incrível Nossa, que garota Oh não, estou queimando Fogo Isso é molho de soja Vou tomar O quê? Fica quieto, por favor Ok O que está acontecendo aqui? Deixa de me ver O quê? Chocolate? Sim Aqui, Mary Ok Eu vou aguentar Que coisa nojenta Que horror Oh, ótimo O que vocês estão fazendo aqui? Urgentemente para a aula Vamos Hum, comida Bom, é hora de correr Onde estão Todo mundo Gostou do nosso vídeo? Então curta Inscreva-se no nosso canal E escreve nos comentários E que molho Fora do padrão Combina mais com você Tchau 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 Tchau